Boa tarde, Sergipe! Boa tarde, Aracaju! Boa tarde, em especial pra você, distância! Alô, Itabaiana! Alô, Nossa Senhora do Socorro! Minha amiga, meu amigo, muito obrigado, hein? Pelo carinho de permitir estarmos juntamente aí, ó, com você, dividindo esta tarde maravilhosa que começa agora, meu dia, o seu, meu, nosso Balanço Geral Especial do Sábado. E hoje, em excepcional, estamos aqui apresentando, mas no próximo sábado vai estar aqui, ó, aquele baixinho chamado Fábio Henrique, no próximo sábado, juntinho com você aqui, tá certo? Olha, meus amigos, hoje no programa falaremos sobre o abandono do loteamento Santa Terezinha em Nossa Senhora do Socorro. Também fomos até a casa do palhaço caroço, é, o senhor José Hamilton, de 45 anos. Ele está bastante doente e precisa urgentemente da nossa ajuda. E também falaremos, sabe de quê? Daquele bate-papo especial com aquele pai de sábado chamado Raimundo Macedo. E não esqueça, hein? Se você tem sugestões, está com bronca aí na sua comunidade, então liga pra gente, liga pra gente, é o 99844-1212. Ou então você pode acompanhar o Balanço Geral Especial pela fanpage, arroba Fabio Henrique SE. Porque o Balanço Geral está começando agora! Estamos de volta aqui ao Balanço Geral Especial da tarde dos sábados, todos os sábados, meio-dia em ponto aqui. Balanço Geral Especial com o nosso amigo Fabio Henrique, que vai estar aqui no próximo sábado, lado a lado com você, tá certo? E muito obrigado por permitir estar juntinho com você, dividindo esse almoço especial, ó. Daqui a pouco, vou xerpar sabe o quê? É o lanchezinho de Henrique Matos, hein? Tá aqui com a marmitinha pronta, vou xerpar já aí, viu Henrique? Olha, meus amigos, agora vamos falar de bronca. E a bronca é séria, tá certo? Os moradores das ruas A e B, do loteamento Santa Terezinha, na Taixoca de Fora e Nossa Senhora do Socorro, estão na bronca com a Prefeitura. Eles abrem o verbo e clamam por uma solução. Joga na tela. Se sente abandonada pela Prefeitura? Ah, pois, bota abandonada. Pra mim é coisa que não sei nem o que é isso, Prefeitura, porque sai na situação, né? A senhora acorda na lama? Dorme na lama, passo o dia na lama e vivo assim. É bicho, é rato, é gabiru, é tudo. Quer uma solução para o caso? Onde eu moro mesmo, no fundo da minha casa, tem duas casas abandonadas, que é cobra, lagarta, tem um monte de coisa lá no quintal, fazer o quê, né? É uma selva total. É isso mesmo. Essa aqui, então, é a rua A, loteamento Santa Terezinha. Está difícil, amigão, porque esse paleiafito já tem quatro anos que foi botado na outra gestão. Depois dessa gestão, o padre só esteve aqui na véspera da campanha. Depois sumiu e acabou. Aqui você não vê vereador, não vê secretário de finanças, não vê pra ver nada, secretário de óbito pra fazer isso aqui. E pior, você vai ver lá pra frente, é que tá uma merda ali pra baixo, é que tá o esgoto, mesmo que você passar e melar todo o carro, toda a roupa. Olha, aqui é a rua A, esgoto, a céu aberto e lama aqui quando chove, segundo os moradores, não falta. Saio da rua A e vamos agora para a rua B. Olha a situação da rua B. Olha só. Olha, estamos chamando, vamos lá. Por favor, a situação da rua B aqui, tá difícil, tá difícil morar na rua B. Tá difícil, desse jeito aí a situação aí, prefeito não resolve nada, diz que aqui é a rua B, rua B de p***, nada de rua B aqui é, aqui é lama, só lama, tá vendo aí a situação aí. E se você andar mais pra frente ali, você vai encontrar só redes, aqui não tem saneamento básico, aqui não tem calçamento, não tem desentrando, é só essa lama aí, se você for por aqui, você vai passar aí, quando chove tem que arrumar uma canoa, porque senão se melha, é toda assim, olha, J.P. é toda assim, olha, a rua. Olha que situação, e as crianças, olha, dividem o espaço aqui com a lama, brincando aqui, olha. Olha o bueiro que a prefeitura botou, que disse que é a rede de esgoto, olha, foi a prefeitura que botou, a rede de esgoto, olha, é céu aberto, olha, é céu aberto aqui, olha, é céu aberto aqui, olha. A prefeitura aqui só vem em 4, 4 anos pedir voto. Isso é qualidade de prefeito? Vem agora de novo a eleição, quero ver, ele vem de mão usada. O povo na bronca, essa é a realidade? Isso é a realidade. Revoltado, o morador da casa disse que está sendo muito prejudicado por conta dessa rede, pediu que nós entrássemos aqui para falar com o senhor Jorge. Senhor Jorge, você está sendo prejudicado por causa dessa rede de esgoto? Muitos, muitos prejudicados. Está lascando minha casa todinha. Você acionou alguém da prefeitura? Ainda não, ainda não porque disse que não tem como. Ah, foi o que é alegado para o senhor? Não tem como passar a rede de esgoto por lá não. Está aí, quer também dar palavrinha? Qual é o seu nome? É, Vani. Eu moro aqui nessa casa, minha casa enche porque vem por aqui para passar para lá. Minha casa é aqui, aí enche quando chove, só a minha casa que enche a dele. Porque a água todinha do povo de lá de cima, a água do povo todinho de lá de cima, vem para aqui, para nossa casa. E a gente tem uma criança especial e fede muito. Podemos lá dar uma olhadinha? Podem. Olha, percebo que ela está muito tensa, muito revoltada, muito nervosa. A voz muito trêmula dela por conta do desespero. Desespero. Pois não. Essa água está no fundo de lá de cima, passa por aqui, olha. Por aqui e pela frente. Quer dizer que a água da rua vem para cá, né? Deixa eu tirar aqui a tampa. Pronto. Essa situação. Essa situação. Aí transborda. Transborda, enche pelo fundo e enche pela frente. Olha só os moradores bastante revoltados. Vamos aqui acompanhar, vamos conhecer toda a realidade aqui de perto. Vamos lá, senhor Jó. Não tem como. Vamos lá, Kelvin, vamos lá. Não tem como. Vamos caminhar aqui. Olha que situação aqui. Um cano de 100 para alimentar toda a carga de água e joga aqui. Estudinho. Estudinho, eu perdi meu guarda-roupa. E o povo de lá já está sendo incomodado daquela rua porque disse que não vai aguentar porque é um mau cheiro e faz a lameira na rua de lá. E como a gente vai ficar aqui? Lamentava, hein? E os moradores clamando por socorro. Que vergonha, hein? Olha, meus amigos. Na semana passada, nós mostramos a situação da ladeira da Misericórdia, que fica lá no loteamento Tijuquinha, na Grande Rosa Elze, no município de São Cristóvão. A assessoria de comunicação da Prefeitura entrou em contato com a nossa produção, informando que já iniciou as obras de drenagem, pavimentação em toda a localidade. De acordo com a assessoria, serão oito ruas pavimentadas, inclusive com a construção de um anel viário para que os ônibus possam circular naquela localidade. É isso aí. A bronca acontece, nós acompanhamos e buscamos uma solução. Daqui a pouco, daqui a pouco, logo após o intervalo comercial, teremos um bate-papo com o meu amigo, o irmão Raimundo Macedo. O pai Raimundo, hein? É aí, ó. Os tambores aí, ó. Daqui a pouco. Volto já. É só um instante. Tchau, tchau.